Fala galera, vamos começar aí a quinta-feira, dia 22 de junho, 10 horas e 40 minutos, 1.7 Fala galera, vamos começar aí a quinta-feira um pouquinho mais cedo do que geralmente eu começo, 11h30 mais ou menos é o horário que eu começo E vamos ver como vai ser o nosso dia, nós chegamos aí na reta final do mês, então a tendência aí de não ser um movimento muito forte Mas vamos ver o que a gente consegue fazer e ver se a gente consegue correr atrás das nossas metas Pra quem não me conhece, chegando novo no canal agora, seja muito bem-vindo, meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba Desde 2018 e venho trazendo conteúdos pra tentar ajudar vocês a aumentar os seus ganhos e melhorar o seu dia-a-dia E mostrar a rotina de motorista de aplicativo na cidade de Curitiba Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu venho a postar Chegando aqui buscar esse passageiro 11h56 né, sairá de Santa Cidade com uma corridinha aqui pela BR né Corrida longa né gente, 66 reais até o momento aí Corrida de 29 reais aqui, vim aqui pra Umbará E na 99 por enquanto aí estamos zerados Decidi ficar fazendo umas corridas mais longas nesse horário quando eu sair um pouco mais cedo hoje de casa né gente Não adiantava ficar tentando escolher corridas né E agora me apareceu uma dinâmica aqui ó De 7 reais aqui bem pertinho Já estamos com 3,25 ali E vamos aguardar, vamos ver se chama alguma coisa né Vamos ver se chama alguma coisa mais interessante agora Por enquanto a quilometragem ainda tá bem alta né Porque corridas aí, essa aí que eu vim pra cá agora era 1,25 mais ou menos o quilômetro Mas era 26 minutos por 29 reais Então viemos aí pelo tempo né Tem que dar uma olhada sempre, analisar sempre o tempo e também A questão da quilometragem né gente E na questão do quilômetro, o valor do quilômetro Sempre eu olho mais nos horários de mais alta demanda Quando tá fora de horário de alta demanda Tem que tentar, eu foco, tento focar nas longas né Tem dias que aparece umas longas, mas tem dias que não aparece E hoje vamos ver como vai ser nosso dia né Por enquanto aí 1h20 de trabalho Já chegamos aí a R$66 Ó, não é um valor legal tá gente De quilômetro, mas ali ó 21 minutos, R$18 E tá me levando ali pro portão Eu vou nessa mesmo Como vocês viram, tava com dinâmica E mesmo assim chamou a corridinha ali a R$1,53 Eu vou fazer ela porque senão a dinâmica vai acabar desaparecendo E não vai me tirar daqui do Umbará né Eu tô numa região aqui não muito estratégica pra rodar Então vou tentar voltar ali indo mais pro lado de Curitiba Finalizamos aquela corrida aqui né De R$18 Fizemos até o momento R$84,50 Ainda não deu duas horas de trabalho tá gente E como eu falei pra vocês né, eu peguei aquela corrida R$1,50 e pouquinho KM Porque ó lá, aonde eu tava aqui na região do Umbará Já não tem mais dinâmica Então, algumas regiões Você tem que ficar esperto Muitas regiões ali igual eu tava ali antes Tava chamando corrida sem dinâmica a R$1,1 Um por um no KM Então eu segurei um pouco, não quis fazer Esperei a hora que apareceu a dinâmica E chamou a de R$1,52 Trazendo aqui pra região do portão Já estamos aqui perto do Água Verde Então eu tô indo pra uma região de área de atuação Com um KM que aqui com certeza vai pagar um KM mais alto do que R$1,1 Que era o que tava pagando lá E eu consegui sair a R$1,50 de lá Então isso é uma coisa bem importante de vocês analisar também Às vezes depende da região que você tá Ah, não é porque tá com dinâmica ali Eu vou esperar chamar a corrida acima de R$2 Porque só vou acima de R$2 porque tá com dinâmica Se for uma dinâmica Que ela esteja ali que você sabe que é um horário Que vai ter dinâmica naquela região Legal, a Tempor é interessante você esperar Agora aquela dinâmica que tinha aparecido ali Era só, digamos assim, uma dinâmica fake Ela apareceu e logo ela já desapareceria Então eu aproveitei na hora que ela tava ali Chamou a corrida R$1,50 Eu fiz e agora já estamos aí com R$84 Em um pouquinho, quase duas horas de trabalho Vamos agora aguardar chamar alguma coisa aqui R$2,55 da tarde Passando um pouquinho de quatro horas de trabalho E até o momento R$144 Dez corridas, R$99 zerada Hoje o movimento não foi muito legal na hora do almoço Mas, como eu sempre digo Desistir não é uma opção Vamos esperar aí agora Ver o que a gente consegue fazer Nesse horário das três até as cinco Cinco e meia E depois pegar o horário de pico E tentar recuperar esse valor Que não chegou aos R$40 na hora Até o momento Estou aqui no Capão da Embuia Um pouco pra cima da região do centro Eu preciso vir aqui nessa região Do Ferrari Tem que buscar uns medicamentos Pra minha mãe lá no posto E levar até a casa de repouso Então tenho mais esse compromisso Pra resolver ainda hoje Estou aguardando ver se chama alguma coisa pra lá Estou direcionado pra lá com a R$99 E aguardando ver se a Uber chama alguma coisa Naquele sentido de lá também Dezesseis e quarenta e dois Tá gente Eu tô aqui no Sombrás Vim fazer o compromisso que eu tinha De pegar os medicamentos E trazer aqui na casa de repouso Então o aplicativo tá desligado Eu fiquei aí em torno de uma hora e dez parado Tá gente Por causa disso aí Agora eu vou ligar Tá com a dinâmica aqui por aqui R$159 foi o que eu fiz até o momento Já são quase cinco horas da tarde Mas eu preferi vir e terminar de resolver Esse compromisso agora Do que eu acabar tendo que perder O horário de dinâmica Que é o horário agora de pico Do final da tarde Então eu acabei batendo uma lata vazio Também bati em torno aí De uns 25km de lata Pra ir resolver tudo que eu fui resolver Então isso aí depois no final Vou reduzir no KM do dia E vamos ver como vai ser a tarde Mas mesmo assim Eu ficando só uma hora e pouco parado O dia hoje não tá Dos mais corridos né Tá um pouco fraco aí Mas vamos ver o que Deus nos prepara Pro final da tarde e noite agora E tentar recuperar né R$160 aí até agora E daqui pra tarde Vamos tentar ver Quanto mais perto dos R$500 a gente chega Beleza? R$8 e 12 E chegamos aí agora A R$300 Em R$18 corridas na Uber R$302 E mais R$6 Em uma corridinha da R$99 Tô aqui na parte do VV Fiquei aquele tempo lá parado Mesmo assim consegui dar uma aproveitada boa Na hora da parte de alta demanda Ali no horário de pico da tarde Mesmo com muito trânsito Tava com bastante trânsito Na região Principalmente região da Alta Glória Hoje tem jogo do Coxa né Então 8 horas Acabou de começar o jogo ali E então tava um trânsito muito pesado Mas é isso aí gente Tamo aí com R$308 né E vamos tentar aí Ver o que a gente chega mais próximo dos R$500 E se a gente não conseguir bater a meta Pelo menos chegar bem próximo Essa é a intenção do dia hoje E vamos ver o que que dá aí né Agora aguardar chamar uma corridinha Agora chega nesse horário das 8 Até umas 10 horas Diminui um pouco a demanda né Mas também as corridas que aparecem Geralmente é aí em torno de R$1 ao minuto Porque também agora o trânsito já Dá uma acalmada Então vamos aguardar um pouquinho aqui Se não chamar nada de ser mais sentido A região central ali E ver se pegamos mais umas corridas aí Pra não escorrer atrás da nossa meta né R$11.59 E até o momento aí Fizemos aí R$466 Na Uber E na R$99 R$6 Então Chegamos aí a R$472 né Tô agora aguardando aí Ver se chama alguma coisa Já tô direcionado né Pra Campo Largo Tô aqui próximo do centro de Curitiba E Vamos ver se vai chamar alguma coisa né gente Mas graças a Deus Estamos bem próximo da meta já né Se chamar uma corridinha aí A gente já consegue bater essa meta Um dia Que foi aí um pouco complicado no início Como tem sido os outros também Na semana passada também Começou assim a semana Um dia bem complicado E depois no final aí Conseguindo ainda bater a meta né Tá dando aí agora né Meia noite Então tá dando 13 horas e 20 de trabalho Fiquei uma hora e 20 Resolvendo o assunto Pessoal né Então Tá fechando aí Doze horas Rodada de trabalho E aí Tamo chegando a Doze horas Com quase R$480 Que daria R$40 por hora Tamo mantendo a média Mesmo tendo começado Com a média abaixo Então Tá bom o resultado até agora E agora é aguardar Ver se chama alguma corrida pra casa né E que chame logo né Que é meia noite Já tamo louco pra ir embora É isso aí gente Já estamos em casa né Uma e sete da manhã Rodamos hoje aí A 351 quilômetros Tem 25 quilômetros Que eu rodei pra resolver Os meus assuntos Que eu tinha que resolver hoje né Então ali 325 quilômetros E fechamos hoje aí com 506 Na Uber Em 25 corridas E na 99 Em 6 e 22 né Que foi uma corridinha Só que eu fiz hoje Vamos mostrar aqui As corridas da Uber Como vocês podem ver né gente A primeira viagem ali né 26 quilômetros 31 reais Eu vou passando devagarzinho aqui Vocês vão vendo né Se quiser só dar uma pausada No vídeo ali E daí Vai pausando e vai Vendo as corridinhas Sentir umas corridas né Essa corrida aqui Foi muito boa A gente pagou mais de 5 reais O quilômetro Essa aqui também Já tinha pagado bem Já tinha pagado 4 e pouco quilômetros Essa aqui pagou mais de 5 reais Aí peguei mais umas corridas Aqui no Comfort E fiz essa corrida aqui também De 52 Pagou 1,70 quilômetro Aí voltando da Fazenda Rio Grande 23 quilômetros por 26 Uma de 43 por 19 Daí essa última corrida ali De 36 quilômetros 40 reais Retornando pra Campo Largo né Gente Aí daí o retorno né O retorno às vezes eu até consigo Com uma quilômetro Um pouco maior Exalta Mas como hoje ainda é quinta-feira E já é menos Já era passado da meia-noite Então já não é ainda o dia Que inicia o final de semana né Sexta e sábado Às vezes eu consigo voltar Com um valor um pouquinho Mais alto por km Mas na quinta aí É um pouquinho mais complicado Então demorou um pouco Pra chamar Quando chamou essa corrida Eu optei por vir em janela né Não ficar esperando Mais outros corridas Mas tá aí o resultado né 512 reais Deu aí 14 horas E 20 de trabalho Mas eu fiquei 1 hora e 20 Pra resolver Os meus particulares Então Daí pra A gente pode jogar aí 13 horas Trabalhando pela Uber mesmo E fechamos aí 512 Hoje que é dia 22 Passando aí um pouco O dia do Vale Vocês podem ver né Semana passada Fiquei 14 horas na rua Na quinta-feira E fechei apenas 420 Hoje ficamos aí 13 horas E já fechamos 512 A semana entre O pagamento E o Vale Aquela semana antes do Vale Era uma semana Bem mais fraca Essa semana Já tá um pouquinho melhor Pelo menos pra mim O dia de hoje Iniciou fraco Mas depois No final da tarde A partir do horário De pico da tarde Melhorou bastante E vamos ver Como vai ser amanhã Né gente Então Esse foi o resultado de hoje Gostou do vídeo Deixa aquele like Não é inscrito ainda no canal Aproveita Já se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder Nenhum conteúdo novo Que eu venho a postar Fiquem com Deus Boas corridas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau